Você, criador de conteúdo, já tá criando Reels pro seu perfil no Instagram? Essa é mais uma função que você precisa usar pra se destacar cada vez mais na internet e hoje eu vou te contar como que você pode fazer isso. E assiste esse vídeo até o final porque eu vou te contar mais 5 dicas infalíveis pro seu vídeo Reels ter um melhor desempenho dentro do Instagram. Olá, eu sou a Mai, criadora de conteúdo aqui do canal do Filmora e hoje a gente tá aqui pra falar sobre Instagram. Antes de mais nada, já te convido a deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E se você ainda não segue o Filmora no Instagram, o link vai estar aqui embaixo pra que você possa seguir também e ficar por dentro de todas as novidades que rolam por aqui. E o que é o Reels? Eu acredito que você já deve conhecer essa ferramenta que já existe desde 2019 no Instagram então todo mundo já ouviu falar em algum momento. Então eu vou resumir um pouco aqui. Basicamente é o espaço de criação de vídeos verticais no Instagram que segue a mesma tendência do TikTok e do YouTube Shorts que aliás, se você quer ver um vídeo sobre YouTube Shorts vai ter um vídeo aqui no caixa pra você assistir depois. São vídeos curtos e bem objetivos que podem ser adaptados pra todos os nichos então todo mundo pode publicar vídeos no Instagram Reels. Desde vídeos de humor, dança, tutoriais, dicas, enfim. Tem espaço pra todo mundo. Atualmente, agora no início de 2022, no Instagram Reels você consegue criar vídeos de até 60 segundos então tem bastante tempo pra você produzir um conteúdo de qualidade. O que não era assim no começo, que começou com vídeos de 15 até 30 segundos agora você já consegue fazer vídeos de até 1 minuto. E você também consegue aplicar textos, elementos, filtros pra conseguir enriquecer cada vez mais o seu conteúdo, né? Então não tem limites pra sua criatividade, é só soltar a imaginação. E como fazer Reels utilizando o Filmora? Bom, se você quer ter um diferencial, eu sugiro que você use outro editor como o Filmora, por exemplo pra conseguir ter efeitos diferentes nos seus vídeos além dos elementos e textos, aquilo que já tá disponível pra todo mundo ali no Instagram. E pra isso você pode e deve utilizar o Filmora, porque ele está aqui pra te ajudar nessa missão. Inclusive, se você tem um vídeo que, por exemplo, está na horizontal e você quer transformar ele em um vídeo vertical tem uma ferramenta chamada Auto Frame e você consegue criar um vídeo vertical em movimento e aproveitando diversos momentos desse seu vídeo horizontal e é uma ferramenta muito legal. Pra isso você pode selecionar a ferramenta Auto Frame e então importar o vídeo que você vai querer editar. Depois você vai selecionar a dimensão 9x16 que é a dimensão que você utiliza pra criar um vídeo na vertical e também vai ajustar a velocidade do movimento. Bom, e o que é esse movimento? O editor vai criar alguns movimentos ou suaves ou mais rápidos dependendo da velocidade que você escolher pra fazer uma movimentação automática e você conseguir aproveitar os diferentes momentos do vídeo. Se você quiser, você pode também indicar o momento inicial de cada movimento pra destacar algum trecho importante que você quer que apareça e você pode clicar no cursor pra determinar isso. Além disso, é claro, você pode fazer os vídeos manualmente no Filmora são vários recursos e também tem o Filmstock com uma biblioteca gigantesca de efeitos, músicas, elementos que você pode utilizar no seu vídeo. Se você quiser saber mais sobre o Filmstock a gente já tem um vídeo sobre isso também o link vai estar aqui no card pra você assistir depois. E se você tem dúvidas sobre como utilizar o Filmora tem muitos conteúdos aqui no canal que podem te ajudar tanto vídeos com dicas de edições básicas quanto efeitos especiais também que você pode fazer vou deixar aqui em cima também um link de um outro vídeo e se não dá pra fazer um efeito especial que é muito criativo pra você utilizar nos seus vídeos também. E se você quiser um tutorial detalhado de como editar um vídeo Reels passo a passo deixa um comentário pedindo aqui embaixo que a gente pode fazer um vídeo só ensinando uma ideia bem criativa pra você editar um vídeo na vertical. Então não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. E como gravar um Reels diretamente no seu celular? Vou gravar a tela e mostrar agora pra você. A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui na opção pra criar um vídeo do Reels depois de fazer isso já vai abrir a sua câmera aqui na tela frontal vocês estão me vendo aí do lado aqui, né, nas duas câmeras você vai ver ali em cima a opção pra você selecionar um áudio caso você queira fazer uma dublagem caso você queira fazer um vídeo com música enfim, você pode escolher aqui os áudios você também pode ir salvando os seus áudios favoritos quando você assiste em algum vídeo aqui vocês vão ver os áudios que eu já salvei e você também tem a opção de importar um áudio de qualquer vídeo que você queira colocar aqui também pra fazer o seu vídeo Reels, né? depois aqui, onde tem esse número 30 você vai ver que consegue fazer a alteração pra fazer um vídeo de até 15 segundos de até 30 segundos ou um vídeo de até 60 segundos você consegue também alterar a velocidade da gravação caso você queira fazer um vídeo na verdade vai ficar no ritmo certo mas essa velocidade aqui é de gravação onde você vai ter a opção de gravar mais rápido ou mais devagar pra ter um resultado diferente depois você também tem a opção de temporizador onde você pode selecionar até qual momento você quer que essa gravação continue aliás, bem semelhante ao que a gente viu no vídeo de YouTube Shorts também é bem parecido aqui embaixo tem os filtros que eu já tenho vários salvos aqui no meu perfil então você pode escolher o filtro que você quiser se você quiser ter salvo aqui ou então você pode vir e usar os filtros próprios do Instagram que tem alguns que ficam na minha boca, tá bonito ali agora eu acho que entre todos esses aplicativos de gravação de vídeo na vertical o Instagram é o que mais se destaca assim nos filtros então tem muita opção mesmo e depois de você escolher é só você clicar aqui em gravar quando você só dá um clique o aplicativo vai gravar automaticamente até que você clique novamente pra parar se você ficar segurando ele vai continuar gravando também e quando você soltar ele vai parar de gravar como vocês puderam ver aqui e a partir disso é só você soltar a sua imaginação pra criar o vídeo que você quer utilizar alguma trend que tá bombando no momento pegar aquelas músicas que estão bem famosas que estão todo mundo fazendo desafios ou danças enfim, depende do conteúdo que você cria mas solta a sua imaginação e tenta trazer conteúdos que sejam relacionados com aquilo que tá bombando no momento pro seu conteúdo viralizar também além disso, outro aplicativo que você pode utilizar pra fazer vídeos do Reels é o FilmoraGo eu vou mostrar um pouco aí na tela pra vocês sobre a interface do aplicativo já temos um vídeo completo aqui no canal sobre o FilmoraGo então não tem porquê eu explicar tudo detalhadamente pra vocês então o link desse vídeo também vai estar aqui no card pra que você possa assistir e aprender a usar o aplicativo que também tem várias opções de filtros muito legais pra você criar vídeos mais criativos e agora vamos pras dicas extras que eu falei lá no começo do vídeo bom, uma alternativa é você usar as músicas virais do momento ou as trends que estão bombando pra que o seu vídeo também bombe o algoritmo funciona dessa forma quando tem alguma coisa que tá bombando demais existe mais tendência de ele recomendar mais conteúdos semelhantes pra outras pessoas porque a intenção do Instagram é que mais pessoas fiquem ali dentro do aplicativo assistindo cada vez mais e mais conteúdos então se você entrar nessa onda e agradar o algoritmo, digamos assim tem muito mais chances de você viralizar dentro do aplicativo outra dica é você fazer uma boa copy sejam textos que prendam a atenção da pessoa logo no início do vídeo ou um texto chamativo também no início da legenda pra que você desperte a curiosidade das pessoas de assistirem esse vídeo até o final se você não entende nada sobre o assunto eu recomendo que você dê uma estudada pra que você consiga fazer textos mais persuasivos e pra que você consiga, como eu falei prender a atenção das pessoas e te assistirem do início até o final do vídeo outra dica é você fazer um conteúdo autêntico até mesmo dentro de uma trend a gente sabe que quando tem alguma tendência assim bombando no momento as pessoas fazem vídeos iguais repetindo a mesma coreografia sem dar bola pra cenário pra qualidade de vídeo enfim acabam só repetindo aquilo que todo mundo já fez então se existe uma trend bombando no momento e você pode se destacar você sabe que tem grande chance do seu vídeo alcançar mais pessoas aproveita disso pra fazer um conteúdo autêntico que tenha um diferencial e que chame mais a atenção quando as pessoas assistirem pra que assim você possa ganhar mais seguidores pra que seu vídeo tenha mais likes mais comentários e tudo mais outra dica que é valiosíssima não poste de jeito nenhum conteúdos que tenham a marca d'água de outra rede social principalmente se for uma rede social concorrente como o TikTok a gente nunca vai ter certeza se o algoritmo realmente funciona dessa forma ou não na verdade tudo são suposições e o que dizem é que o Instagram não aprova quando se fala o nome da rede social concorrente ou quando você utiliza o nome, digita ali na legenda ou até mesmo a marca d'água pior ainda diminui a chance de o Instagram entregar o seu conteúdo pras outras pessoas então evite fazer isso a todo custo e a última dica é faça o possível pra colocar legendas nos seus conteúdos tanto pra incluir as pessoas com deficiência auditiva quanto pra que pessoas que estejam assistindo o seu vídeo talvez com volume baixo consigam entender o que que tá acontecendo principalmente se for um vídeo quando você tá falando com a câmera então é muito importante que você faça isso pra que você inclua essas pessoas nos seus conteúdos também e essas eram as dicas eu espero que você tenha gostado desse vídeo não esquece de deixar o like comentar aqui embaixo qual vídeo que você gostaria de ver e se você tiver alguma pergunta deixa aqui embaixo porque a gente tá gravando uma série de vídeos respondendo perguntas de vocês aqui do Filmora então qualquer dúvida que você tiver deixa aqui nos comentários que a gente vai estar te ajudando tá bom? e é isso um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí